Olá, eu sou o professor Cláudio Saldan e vou falar agora nesse tempinho que a gente tem aqui junto sobre matemática e suas tecnologias. Então vamos ver. Os assuntos e questões nos Enem de 2013 e 2014 aparecem dessa forma, com grandezas proporcionais em grande número, estatística, geometria espacial, aritmética, funções, geometria plana e probabilidade nessas proporções que a gente pode ver aqui. Sobre grandezas proporcionais, desde o primeiro Enem até o Enem, o último que tivemos, 2014, vemos que é mantido a mesma proporção que nos dois últimos, apenas nos dois últimos Enem. Nesse gráfico aqui, inclusive é um dos temas que o Enem cobra muito, é a interpretação gráfica, então trouxe aqui três séries para analisar comparativamente os assuntos. Lógica apareceu nos anos de 98 a 2014 naquela quantidade lá. Veja que a ausência da listinha azul, isso significa que em 2013 e 2014 não houveram questões sobre esse tópico. Proporções é indisparado o que mais aparece nas provas do Enem. Então, selecionei algumas questões aqui sobre esse assunto para a gente poder debater agora. Antes de mais nada, vale lembrar que a prova do Enem, relativa a matemáticas e suas tecnologias, é realizada no segundo dia de prova, num domingo, junto com as provas de língua portuguesa e redação. Você deverá, então, fazer 90 questões no prazo de 5 horas e meia. O tempo é apertado, 90 questões e mais a redação em 5 horas e meia. Vamos ver um exemplo de uma questão relativa a grandezas proporcionais. Antes de mais nada, lembrar que razão é a divisão entre duas grandezas, tanto física ou química, ou outra relação que não necessariamente física ou química. A relação entre essas grandezas, chamamos de grandezas aqui, coisas que podemos mensurar. A proporção é a igualdade entre duas ou mais dessas razões. Aqui um exemplo, então. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. E aí, o que, logo após a figura, o que a questão pede para que a gente resolva? Então, está aqui, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas em relação ao total de cadeiras nesse momento. A questão é relativamente simples. Basta que façamos a contagem das cadeiras escuras e do total de cadeiras e dividamos uma pela outra. Então, teremos essa relação aqui. Cadeiras reservadas, que está pintado em escuro, contamos o total de 17. O total de cadeiras no anfiteatro, temos 7 por 10, 7 linhas, 10 colunas, 70 cadeiras ao todo. Logo, a razão é dada por, perdão, é dada por 17 sobre 70. Mais um exemplo. Cinco empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. O empresário, almejando ampliar os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analise o lucro de cada uma delas em função de seus tempos, decidindo comprar a empresa que apresente maior lucro médio anual. Maior lucro médio anual, dividiremos o lucro pelo tempo e obtemos as seguintes razões. Vamos ver. Na empresa F, temos 24 de lucro 3, resultado 8 milhões por ano. E assim, sucessivamente, podemos fazer a contagem 24 por 2, 12 milhões. 25 por 2,5, 10 milhões. 15 por 1,5, 10 milhões por ano. 9 por 1,5, 6 milhões por ano. Desta forma, o empresário deve decidir por aquela que tem maior lucro médio anual, qual seja a letra G. Pessoal, isso é o que temos para esse tempinho. Continue estudando e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.